de condução qualquer ali, fora de qualquer inserção, compõem os famosos 30 bilhões que estão em discussão como sendo da emenda do relator. Qualquer senador me corrija se eu estou errado. Estou indo bem, não é? Estou indo bem, Jorginho. Então, está bom. Então, é isso que está em discussão. Então, nós temos que acertar. Quem é que executa o orçamento? É o Executivo. O Executivo é que tem os projetos. Então, é uma questão daquela tríade que eu falei. Vamos ter clareza, vamos ter determinação e vamos ter paciência e vamos chegar a um acerto. Então, não tem parlamentarismo orçamentário. O que tem, hoje, sim, é o Congresso buscando exercer parte daquilo que é a sua prerrogativa. E o Executivo também tem que exercer a dele. Então, se há uma zona cinza, uma zona de conflito, vamos acertar isso aí. Por quê? Porque nós temos que resolver os problemas dos nichos de pobreza e foi dito aqui pelo nosso presidente da Fiesca, a infraestrutura logística deficiente, que é uma dos óbices que o Estado de Santa Catarina tem pela frente. Meio ambiente é tema do século XXI. Ano passado, nós perdemos a guerra da informação do meio ambiente por uma ação nefasta, coordenada de maus brasileiros, daqui de dentro, que batem palma, vibram, aplaudem com qualquer coisa que dá errado para o governo do presidente Bolsonaro, com a junção dos ferozes ecologistas e, obviamente, da turma da Europa que sabe do quê? Sabe que o potencial agrícola do Brasil é extraordinário, que nosso potencial é capaz de passar por cima de todo mundo. Agora, essas pessoas não estão entendendo uma coisa, que, em 2050, nós vamos ter que alimentar 10 bilhões de pessoas na face da terra. De onde é que vai sair essa comida? Vai sair da agriculturazinha lá da Europa? Não. Vai ter que sair dos grandes centros agrícolas. Como é que nós vamos alimentar os indianos e os africanos, que estão explodindo em termos de população? Então, esse é o grande papel do Brasil. Então, nós não podemos perder a guerra do meio ambiente. Por quê? Nós possuímos a legislação mais avançada do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo, o proprietário rural é obrigado a preservar parte da sua propriedade. Só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, os produtores são livres para plantar onde quiserem. Aqui, não. Se é na nossa área aqui do centro-sul, é 20% que tem que ser preservado. No Cerrado é 35%, na Amazônia é 80%. A nossa matriz energética é a melhor do mundo. É limpa. É 80%, mais de 80% de energia renovável. É hidrelétrica, é eólica, é solar. Temos os biomas definidos. E o bioma Amazônia corresponde a enorme parte do nosso território. E aí existe uma confusão entre bioma Amazônia e Amazônia legal. A Amazônia legal, depois até eu vou mostrar o mapa aí, é uma região para fins econômicos e socioeconômicos. E o bioma Amazônia é outra coisa. E no bioma, 84% da vegetação está preservada. São 3,6 milhões de quilômetros quadrados. Depois alguém pega esse número e compara com qualquer país da Europa. E a produção da Amazônia abastece 500 cidades daquela região. Então está aqui a nossa Amazônia. Eu demarquei ali, aquela linha ali, o norte da palavra Mato Grosso, e indo lá na direção do Maranhão, é a diferença entre o bioma e a Amazônia legal. Então a Amazônia legal, ela pega a parte ali sul do Mato Grosso, o Tocantins, com sua parte central e um pouco da porção leste, e o oeste do Maranhão. E o resto é o bioma Amazônia. E dentro desse bioma, a gente pode dividir em Amazônia ocidental, ali do estado do Amazônia, Roraima, Acre e Rondânia, e Amazônia oriental, pegando o norte do Mato Grosso, o Pará, Tocantins, o oeste do Maranhão e o Amapá. Então são duas Amazônias ainda totalmente distintas e cada uma com suas características. E nós temos ainda um arco de humanização, que o pessoal chama de arco de desmatamento e arco do fogo, eu chamo de arco da humanização. Ele vai de Rondônia, passa pelo norte do Mato Grosso, sudeste do Pará e oeste do Maranhão. Aí estão os problemas. Aí estão os problemas de desmatamento irregular, porque tem desmatamento regular. Se eu tenho uma propriedade de 100 hectares, 20 eu posso desmatar, 80 eu tenho que preservar. Outro lugar de desmatamento irregular, terra indígena e área protegida. Então, o grande problema aqui qual é? Nós temos que resolver a questão do ordenamento territorial. A questão fundiária na Amazônia é prioritária. Então, o que o presidente decidiu? Criar o Conselho da Amazônia. Precisava de alguém. Eu digo, pronto, presidente, estou aqui, estou pronto para coordenar esse trabalho. E ainda falei para ele, o senhor está tomando uma decisão com duas grandes vantagens. Primeira vantagem, o senhor está dando uma resposta a todo mundo que diz que o senhor não está preocupado com a questão de meio ambiente, nem com a questão da floresta. E, segundo lugar, o senhor botou a bomba no meu colo. O problema agora é meu. Deixou de ser seu. Tirou do senhor. Então, quais são as nossas tarefas? Coordenar e integrar as ações do governo federal. Por isso que o Conselho está composto pelos ministros. Mas, eu terá a participação dos governos estaduais e da sociedade civil. Eu estou indo de governador em governador, conversando com cada um deles. Tenho recebido bancadas de os deputados e senadores da região, trazendo as suas demandas, as suas ideias e as suas visões. O objetivo, as nossas grandes ações, proteger, preservar e desenvolver, fortalecendo a presença do Estado. E ali eu botei uma sigla C3 e 2. É uma sigla de milico. Mas o que nós precisamos fazer em relação a isso aí? Comando, controle. Então, cada ministério tem sua política. Eu já conversei com quase todos. E aí você começa a ver que é a superposição de esforços. Então, nós temos que anular essa superposição de esforços, orientar a direção que cada ministério tem que servir e, com isso, racionalizar os custos. Comando e controle. Comunicação entre os ministérios que não falam a mesma linguagem. Um tem que falar com o outro a mesma linguagem. Informação. Perdemos a guerra da informação. Então, nós temos que ter um plano de comunicação social e todo mundo falar a mesma coisa. E inteligência. O trabalho de inteligência de Estado voltado para abastecer o processo decisório de cada um desses ministros. Então, é isso que nós estamos fazendo. Pode parecer simples, mas não é. É extremamente complicado e é uma tarefa enorme. Mas a nossa grande prioridade inicial, qual é? Sustar o desmatamento ilegal e realizar a organização fundiária, a organização territorial da Amazônia, de modo que, a partir daí, nós possamos responsabilizar eventuais irregularidades que lá ocorram. Vou falar alguma coisa da economia, daquilo que nós vivemos no passado, que é sempre importante a gente ter ideia de por onde andou. Os nossos problemas, eles têm uma certa origem na nossa Constituição. A nossa Constituição foi feita num momento muito peculiar da vida nacional, no final do período de presidentes militares, onde a sociedade buscou colocar lá dentro tudo aquilo que era do seu interesse naquele momento, em 1988. Então, foi uma Constituição que olhou muito para o passado e para o presente, aquele presente. Se nós olharmos a questão previdenciária, por exemplo, ali, naquele momento, ninguém teve a visão que nós passaríamos a viver mais. Não houve aquela visão. Então, isso gerou alguns passivos que hoje obrigam para qualquer mudança a utilização de uma emenda constitucional com todas as características desse processo. Vivemos a hiperinflação, o plano real que conseguiu nos dar uma moeda. Vamos lembrar que, nos últimos 25 anos, nós temos moeda no Brasil. Se a gente botar de 1995 para trás, de 1995 a 1970, eu acho que teve umas cinco moedas diferentes naquele período. Se cortou zero ali várias vezes. tivemos um excesso de gasto público no tempo, ali, do segundo mandato do presidente Lula e da presidente Dilma, que nos endividou treinando a mente. Hoje, a nossa dívida pública está na faixa dos 4 trilhões de reais. É uma dívida grande. Muitos subsídios. A famosa contabilidade criativa, que terminou por levar o impeachment da presidente Dilma, o uso dos bancos estatais. Isso tudo nos gerou o quê? Um déficit público extraordinário e uma produtividade muito baixa. E aí é o nosso resultado primário. Nós estamos entrando no sétimo ano de vermelho. desde 2014, que na conta de padeiro do governo, ou seja, receita e despesa, então, os senhores empresários, avaliem uma empresa que funciona dessa forma. Já teriam fechado. Essa empresa já tinha ido para o buraco. Então, ano passado, nós conseguimos uma redução do déficit. Ficou em 95 bilhões. O estimado para o ano passado era em torno de 124 bilhões. Esse ano, o estimado continua na faixa dos 124. Mas é o trabalho do ministro Paulo Guedes de fechar as torneiras, e por isso que ele leva tanto tiro. O cara que é o dono do cofre, que procura conter os arrombos e todo mundo quer ter acesso àquele cofre, é óbvio que ele tem que levar tiro. Ele está suportando isso muito bem, tranquilamente. Está acostumado já. Então, nós temos que inverter essa curva. Enquanto a gente não conseguir superávit, nós não vamos diminuir a dívida. Nós tivemos agora uma diminuição de quê? Do juro. Nós estávamos pagando 400 bilhões por ano de juros. Estamos pagando agora 320, 310, com a queda vertiginosa que tiveram nos juros, que é uma solução puramente monetária. Vou pular o Machado de Assis. E vou tocar aqui quais são os dois pilares da retomada do crescimento. É restabelecer o equilíbrio das contas públicas e atacar o nosso problema de produtividade. O reequilíbrio das contas públicas. Começou com a Previdência. E aí, mais uma vez, eu agradeço aos nossos parlamentares que estão aqui presentes, que já tinham compreendido isso aí, já tinham entendido que nós estamos vivendo mais, e nós temos que mudar a regra de aposentadoria. Não tem como a gente fugir disso. E ela, então, foi aprovada em novembro do ano passado e vai, para os próximos dez anos, gerar uma diminuição do gasto público e uma consequente previsibilidade para os governos, seja o nosso, seja aqueles que se seguirem. Outro passo é a questão da desvinculação do orçamento. Hoje, nós vivemos sob o regime do teto de gasto. Foi a forma que o governo do presidente Temer viu para conter o aumento desmesurado das despesas públicas. Mas, mesmo assim, não obteve o êxito que se desejava. Por quê? O que diz a lei do teto de gasto, a emenda constitucional do teto de gasto? Que o orçamento de um ano para outro, ele só aumenta de acordo com a inflação do ano anterior. Nós temos tido inflação baixa, o orçamento está avançando muito pouco. E o orçamento é uma pizza, definida lá pelos nossos parlamentares. Parcelo da pizza é dos gastos obrigatórios. E, dentro dos gastos obrigatórios, tem gastos que aumentam acima da inflação. Como, por exemplo, havia a questão da correção do próprio salário mínimo, a questão dos benefícios previdenciários, a questão de benefícios salariais, que aumentam de acordo com os salariais que já tinham sido feitos anteriormente. E, como consequência, o restante da pizza fica comprimido. Para que tenham uma ideia, no orçamento desse ano, se eu não me engano, R$ 1,620 bilhões são despesas obrigatórias. R$ 139 bilhões é a despesa discricionária. Ou seja, são R$ 139 bilhões que o governo tem para investir, custear a máquina pública. É um espaço muito pequeno. É menos de 10% do que é o orçamento total. Temos que modernizar o Estado. E aí entra a questão da reforma administrativa. Temos que alterar as regras. Mas não vamos alterar as regras do funcionalismo para quem está no jogo. Temos que alterar para quem vai entrar no jogo. Existe projeto dentro do Congresso, lá na Câmara, que é o projeto lá do deputado Pedro Paulo, e tem o projeto do governo. Está pronto para ir para a Câmara. Com esses turbilhões que têm acontecido aí nos últimos dias, estamos aguardando agora o melhor momento para avançar com esse processo. Mas ele não pode deixar de avançar. Nós temos que reformar o Estado. O Estado é perdulário, o Estado gasta mal. Nós temos mais de 300 carreiras diferentes dentro do Estado, com esquemas salariais diferentes. Temos carreiras que são totalmente, hoje, anacrônicas, como soprador de vidro, datilógrafo. E nós temos que terminar com isso aí. Quando se fala, por exemplo, faltam X pessoas no INSS para atender os postos. Eu não posso, pura e simplesmente, pegar gente de outro lugar que está sobrando e botar lá. Porque, não, a minha carreira é outra, eu não posso fazer isso. É uma coisa ilógica, dentro de qualquer empresa. Então, nós temos que raciocinar dessa forma e precisamos dessa reforma. E ela tem que avançar. A questão das privatizações, eu acho que ninguém tem dúvida que nós não podemos contar mais com a quantidade de empresas estatais. Nós temos uma meta aí de, pelo menos umas 300, entre dependentes e não dependentes serem devidamente privatizadas. Ano passado, nós arrecadamos 96 bilhões de reais com privatização. A meta para esse ano é 150 bilhões, seja com privatização e venda de ações. E aí tem a grande questão e discussão que é a da Eletrobras e suas subsidiárias, que é algo que, obviamente, passa por dentro do nosso Congresso. E, na retomada do crescimento, o item produtividade. Existe uma coisa que permeia a produtividade toda, que se chama nosso problema educacional. Então, a nossa questão de educação, nós precisamos hoje avançar para a educação de qualidade. Nós conseguimos a quantidade, ou seja, botar a gente na escola. Isso é uma realidade. Nós comparávamos números de hoje com números de duas décadas atrás, nós tínhamos muito menos alunos na escola. Só que esses alunos ingressam na escola e, no metade do caminho, eles vão embora. Ou terminam em situação de analfabetismo funcional. Não conseguem interpretar um texto, não conseguem fazer as operações elementares da matemática, e, quando você vai contratar essa mão de obra, essa mão de obra não te serve. Em caso só, o porto digital lá de Recife tem em torno de 3 mil vagas e não consegue preencher, por causa da qualificação que ele precisa das pessoas. Então, a educação é fundamental para o aumento da produtividade. Agora, falando em termos, digamos assim, de medidas de área econômica. Então, a questão das concessões. Então, o PPI adota máximo rigor técnico, previsibilidade e transparência. Então, quando os problemas de infraestrutura logística aqui apresentados, no estado de Santa Catarina, nós talvez tenhamos que buscar saída por meio das concessões. Eu sei que a BR-101 é prioridade do ministro Tarcísio. Então, a concessão da BR-101 pode abrir espaço que hoje está, digamos assim, bloqueado para a União investir recursos lá, para que ela coloque em outros lugares. Então, isso é uma coisa que eu posso dizer aqui para o pessoal de Santa Catarina. Uma vez que a 101, o Tarcísio falou isso comigo aí, quando nós conversamos sobre o Conselho da Amazônia. Até o final do ano passado, foram quase 300 projetos qualificados, mais de 170 leilões, R$ 446 bilhões em investimentos diretos e R$ 90 bilhões em outorgas. A realidade é uma só. Eu acabei de mostrar para as senhoras e senhores que o nosso orçamento não tem espaço para investir o que nós precisamos. Então, nós precisamos do privado. Agora, estou falando aqui, na concessão. Qual é o ponto-chave de uma concessão? É o contrato bem feito. Hoje existe no Estado de São Paulo um artigo de uma economista, interessante ela, eu gosto de lê-la, a Zena Latifi, onde ela coloca ali que ela primeiro fez economia e depois ela fez direito. Porque é importante isso aí. Porque, quando se vai fazer o contrato, você tem que ter as duas visões. A visão de quem paga e a visão de quem vai receber o serviço. É importante isso aí. Muitas vezes a gente faz contrato não olhando todos os lados da moeda. Então, contratos bem feitos que levam, então, o quê? A segurança jurídica e ao bom ambiente de negócio. Esse é o pacote principal que a equipe lá do PPI vem se debruciando para que a gente consiga avançar nesse projeto. A reforma tributária é consenso. Consenso tem uma dentro da Câmara, que é lá a proposta do Bernardo Api. Lá dentro do Senado temos a proposta baseada em outro projeto do deputado Raul. E o governo hoje, ele julga que é melhor as duas casas discutirem esse assunto em cima desses projetos com algumas propostas que a gente pode colocar para não tumultuar mais ainda esse jogo. E existem outras propostas que circulam, como a do imposto único. Agora, qual é o lugar de discutir isso aí? É o Congresso. Não tem como. O Congresso não vai poder se furtar dessa discussão. Eu sei que tem muita gente lá dentro que está estudando esse assunto. Eu tenho conversado com muitos parlamentares. E nós temos que avançar isso esse ano. Temos que simplificar essa nossa burocracia tributária. O nosso sistema tributário, ele custa, estimadamente, R$ 75 bilhões por ano para o governo e para as empresas. E tem R$ 450 bilhões de evasão barra sonegação. Eu costumo falar o seguinte, se a gente conseguir cortar tudo isso pela metade, a gente já fez um grande negócio. Então, a reforma tributária, eu sei que está na ordem do dia, e eu acredito que o Congresso vai nos entregar isso esse ano. Abertura comercial e desburocratização. Apesar de eu ter colocado que estamos vivendo um momento que pode haver uma desglobalização, com protecionismo começando a surgir em diversos países, nós não podemos fugir dessas cadeias globais de valor. Nós temos que nos integrar às cadeias globais de valor. Temos um cipual de legislação e regulamentação que dificulta a liberdade econômica, tanto que, ano passado, teve que se passar uma legislação sobre liberdade econômica aqui no Brasil, que foi aprovada. O acordo do Mercosul com a União Europeia e com a FTA é outro passo importante, assim como as negociações com os Estados Unidos, Canadá e Coreia do Sul. E, o que tem que ficar claro, porque se fala muito o ingresso do Brasil na OCDE, como se aquilo fosse... Não, ao ingressar na OCDE, o Brasil vai virar o... Vai chover dinheiro aqui. Não. Ele é uma etapa culminante no quê? No processo de conformidade com os mais altos padrões de governança e gestão. É isso. A OCDE é você se adaptar aos elevados padrões de governança e gestão que existem no resto do mundo. E, com isso, impedir o quê? O desperdício do recurso público. Nós não podemos aceitar esse desperdício do recurso público. Em relação à economia do conhecimento, a utilização do capital, da tecnologia e de gente que saiba utilizar essa tecnologia. E aí entra o papel da triplice hélice, a integração entre a universidade com a empresa e com o ente governamental. Esse trio tem que andar junto, de modo que a universidade pesquise, com recursos, sejam da empresa ou do governo, aquilo que interessa para a tecnologia daquela empresa avançar. É esse casamento que tem que ser feito. Porque, muitas vezes, pesquisas são feitas desperdiçadas, seja por falta de objetivo, seja por falta de conexão. Lembro que o nosso agronegócio é 4.0, é digital. O nosso agronegócio é formidável. Por quê? Porque a nossa classe produtora rural, ela entendeu e avançou nisso aí. Nós temos, hoje, a agricultura mais avançada do mundo. Nós pesquisamos, nós inovamos e nós avançamos. O novo marco de telecomunicações, aprovado no ano passado, outro grande trabalho feito dentro do nosso Congresso. Por quê? Porque a lei de telecomunicações era de 97, que obrigava as empresas de telefonia a empregar recursos em telefonia fixa. Leia-se o orelhão. O cara tinha que... A turma aqui nem lembra mais o que era o orelhão. Então, ela atualizou o enfoque da telefonia fixa, então, para a banda larga. E agora nós temos que avançar no quê? No leilão do 5G. O 5G vai dar outra ordem às coisas. É o tal da internet das coisas, o IoT, tanto se fala aí. O 5G vai propiciar um avanço de comunicação, onde você, do lado de fora da sua casa, vai controlar tudo o que tem dentro da sua casa. Então, são as cidades inteligentes, veículos autônomos, a precisão na agricultura, o uso de drones. Isso serve para quê? Para o controle do meio ambiente também. Eu tive a oportunidade de ir lá no sul de Minas, ali na região de Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, nós já temos módulos de 5G rurais sendo projetados e fabricados dentro daquelas universidades que lá funcionam, com participação da empresa chinesa Huawei. Então, não adianta querer gritar contra a Huawei. A Huawei está no Brasil há muito tempo. E toda a infraestrutura que existe hoje das nossas bandas de 4G é dela. Então, a discussão toda está. O que ela vai fazer com os nossos dados? Vai mandar para a China? O russo, outro dia, mandou um navio espião aqui no Brasil, chegou a aportar, desligou o transponder em determinado percurso dentro da nossa costa. Esse navio tem uma capacidade de pinçar cabo submarino e ali interceptar as comunicações que transitam de continente a continente. Então, a espionagem, nós temos que saber se proteger. O que será que o Google faz com as nossas contas? Facebook? Então, a gente tem que ter consciência disso aí. Em relação à segurança pública, que é outra das nossas grandes preocupações. A legislação penal, então, o projeto da lei anticrime, que foi aprovado no ano passado, temos que trabalhar mais dentro do sistema prisional, de modo que a gente separe os criminosos de alta periculosidade daqueles outros que não oferecem tanto perigo à sociedade, a questão das forças de segurança, o investimento nas forças de segurança. Hoje, nós estamos vivendo um problema grave no Ceará, outros problemas que podem acontecer em outros estados. Eu sei que aqui em Santa Catarina, a polícia militar desse estado, ela tem um papel preponderante, é uma polícia extremamente disciplinada, que serve até de parâmetro para o restante do país. Então, cumprimento os companheiros da polícia militar que estão aqui. E lembro também o seguinte, não foi o presidente Bolsonaro que politizou as polícias. Governos anteriores politizaram e sindicalizaram. Que, a partir do momento que uma instituição que se diz militar, ela tem associação de cabos e soldados, associação de capitães e associação de oficiais superiores, a coisa fica complicada. Eu fico imaginando isso dentro do Exército, não é, Ademar? Nós teríamos a associação dos generais, que seria poderosíssima, não é bom? Então, cada vez que se vereda por esses caminhos em instituição militar, é complicado. Uma coisa é muito clara, senhoras e senhores. Se a política entra pela porta da frente de um quartel, a disciplina e a hierarquia saem pela porta dos fundos. Isso é muito claro. E a questão social. Eu falei da educação, saúde, as áreas de periferia, que hoje são o grande cadinho, o local onde o crime organizado se estabelece, muitas vezes cria áreas liberadas lá dentro, ocorre pela ausência do Estado. Se nós não conseguimos solucionar esses problemas, e aí eu falei da titulação fundiária da Amazônia, tem titulação fundiária em área urbana, que temos que resolver, temos que trazer essa turma para o capitalismo. Não podemos continuar a tapar o sol com a peneira em relação à questão social da periferia das grandes cidades. Nosso papel no mundo, eu, ano passado, estive em Washington, Pequim, Roma, e todos os atores de grande importância com quem eu tive a oportunidade de conversar, mostraram que estão com os olhos voltados para o Brasil. E aí eu quero falar da África. Nós temos que entender a África do século XXI como polo econômico e político em ascensão. Geopoliticamente, o domínio das costas opostas é fundamental. A nossa costa oposta é a África Ocidental. Então, nós temos que ter um grande relacionamento e temos que avançar e construir pontes efetivas, transformando o Oceano Atlântico em um engarapé, de modo que os nossos países parceiros da África Ocidental, que têm muita coisa para negociar, e, inclusive, culturas comuns daqueles que vieram para cá durante o período colonial, na época da escravidão, para que nós avancemos. Então, daqui a duas semanas, eu estou indo à Nigéria e à Gana para nós avançarmos nesse trabalho e abrir espaços comerciais para o nosso avanço em direção ao relacionamento mais próximo com a África. E lembrar, vivemos num acirramento geopolítico no mundo de hoje. Nós, Brasil, qual é a nossa posição? É pragmático e flexível. Os interesses são os interesses do Brasil. O diplomata inglês já disse, no século XIX, não existe amizades perpétuas nem inimigos eternos. O que existem são os nossos interesses. Então, pragmatismo e flexibilidade. Resgatar a vocação comercial do Mercosul. Então, estamos olhados com o olho voltado para a situação da Argentina, uma situação difícil, uma dívida complicada. E a Argentina ruim é ruim para nós. Grande parte da queda da nossa produção industrial ano passado foi fruto da situação econômica vivida para a Argentina. E nós precisamos avançar internacionalmente. Mudar a imagem que o país tem. Temos uma agressividade maior nessa nossa conexão com o restante do mundo e colocarmos o país no seu verdadeiro lugar. Como conclusão, eu lembro a todos que nosso governo, ele se baseia nos pilares da civilização ocidental. Primeira coisa, o pacto de gerações, a passagem do bastão. Então, nós, que somos a geração hoje mais à frente, temos que entregar para os nossos filhos e netos um país melhor. A chave nisso aí estava na Previdência, primeira coisa. Porque os mais velhos aqui iam se aposentar, os mais novos iam trabalhar até o último dia. É um pacto de gerações. Democracia. Não tem nada fora da democracia. Com todos os seus defeitos, com todas as suas confusões, mas dentro da democracia a gente consegue solucionar os problemas. Basta a gente entender, não é, senador Esperidião Amin, que em política até a raiva é combinada. Capitalismo. Não tem fora. Fora do capitalismo, tem como. O regime de planejamento centralizado, ele não deu certo em lugar nenhum. Estado de direito. Lei valendo para todos. Não tem os mais iguais, os menos iguais. Errou, paga. E uma sociedade civil forte, cobrando de seus representantes, como é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, que cobrou do seu vice-presidente da República aquilo que o Estado de Santa Catarina necessita. Porque é dessa forma que a gente tem que proceder. Eu lembro, então, que as ações do governo necessitam do apoio da sociedade. Nossos pontos focais, equilíbrio fiscal, produtividade, segurança pública e cidadania. E lembrar que buscamos estabelecer políticas de Estado que sejam perenes e não sejam meramente para o governo de turno. Ele tem essa famosa figurinha aí, não é? Quando a gente pergunta quem quer mudança, todo mundo levanta o braço. Agora, quem é que quer mudar? E todos nós temos que mudar, senhoras e senhores. Nós estamos vivendo num novo mundo. Deixo esse pensamento, que é do poeta espanhol Antônio Machado, que nós temos que agir. E assim ele dizia, caminhante, não há caminho. Faz-se o caminho andando. Muito obrigado. Nosso muitíssimo obrigado ao senhor vice-presidente da República. Senhoras e senhores, Por razões de segurança, nós solicitamos que permaneçam em seus lugares aqui no auditório até a saída do vice-presidente. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao nosso convidado especial, senhor vice-presidente da República, general Antônio Hamilton Martins Mourão. Agradecimento também à presença e prestígio de todos. Nós estamos encerrando este evento e informamos que um brunch será servido no restaurante executivo. Mais uma vez, pedimos por razões de segurança que solicite que permaneçam sentados nos seus lugares até a saída do vice-presidente. A todos, uma boa tarde e muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?